Agora é hora de falarmos de consultorias online grátis. O Senai está disponibilizando assessorias tecnológicas para cadeia textil, de confecção e também de moda. A ideia é aumentar a competitividade dos produtos e principalmente dos processos das empresas da área em todo o Brasil. O Instituto oferece de graça atendimento online. Mas quem dá mais detalhes para a gente agora e vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Camila Borelli, que está ao vivo comigo aqui no Jornal do Continente. Boa noite Camila, para explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse projeto, como é que as pessoas podem acessar, como é que é o serviço na prática. Boa noite. Olá, boa noite. Nós temos disponível no nosso site várias linhas de consultorias já tradicionais, mas agora nesse momento de pandemia, nos solidarizando com as empresas do setor, nós estamos oferecendo uma linha de consultorias online e gratuitas. Essas consultorias são baseadas em capacitação técnica, também em avaliação da maturidade das empresas e também nos suportes técnicos. Esses suportes técnicos são justamente para aumentar a produtividade e melhorar os produtos, diminuindo os desperdícios. Então, nós temos toda essa linha de consultorias com profissionais capacitados, com muita experiência no setor têxtil, que podem auxiliar as empresas nesse momento. O nosso objetivo é fortalecer as indústrias, já que algumas estão fechadas, e aproveitar essa época para reciclar, aprimorar na área de produção delas. Camila, a gente está num processo de pandemia, né? Todo mundo está no isolamento social. Muita gente se pergunta em casa também, né? Como é que eu posso fazer esse acesso, tirar todas as minhas dúvidas também? Então, nós temos, nós do Senai Cetiquet, temos no nosso site, que é senaicetiquet.com, todas essas informações referentes às consultorias, nós também criamos um conjunto de documentos específicos agora para essa situação, em que nós colocamos especificações técnicas, normas, enfim, orientações de materiais têxteis, até mesmo para as máscaras, por exemplo. Então, nós estamos aproveitando justamente essa época de confinamento para oferecer tudo isso online e de maneira gratuita. As áreas, então, seriam na área têxtil, de moda também, ou tem outras áreas específicas que as pessoas podem ter esse acesso também, Camila? O nosso Senai é específico da área têxtil e da indústria química também. Nós temos muitas ações na indústria química também, então nós estamos mais voltadas para essas ações. Mas o Senai, de maneira geral, está disponibilizando mais de 100 mil vagas no site Mundo Senai para diversos cursos de diversas áreas, também pensando em fortalecer e trazer conhecimento para as pessoas nesse momento. A gente sabe que o sistema já foi implantado, já está em funcionamento. Você de casa, inclusive, que está acompanhando esse bate-papo que eu tenho com a Camila aqui, como é que está sendo a procura das pessoas para tentar se aprimorar e ter mais conhecimento via online, num momento tão importante dessa pandemia? Nós tivemos uma alta demanda, muitas pessoas buscando conhecimento, muitas pessoas buscando reestruturar suas empresas. Então, realmente, é um momento de ação. As empresas estão se movimentando nessa época, buscando essas melhorias e buscando crescer para depois que tudo isso passar, já estarem melhor preparadas. É, fala-se muito hoje no e-commerce, nas vendas online. Então, para se vender um bom produto, tem que ter um bom conhecimento e saber oferecer um produto com qualidade. Por isso, é o objetivo também das pessoas aprenderem um pouco, aprimorar, melhorar ainda mais numa área tão importante que tem uma grande demanda em Santa Catarina, que é a área textual. Exatamente. A área textual é muito forte na região e as pessoas têm que estar mesmo preparadas. Nós também temos uma plataforma que se chama Inova Moda Digital, que tem informações relacionadas à moda também. Então, abrange todo esse segmento, desde a textual, confecção e moda também. Voltando àquele nosso bate-papo no início, Camila, quero começar a acessar a partir de hoje, quero ter mais aprimoramento, quer ter mais conhecimento. Como é que acessa? É senaiceticket.com. Lá vão ter todas as informações sobre as nossas consultorias tradicionais e as consultorias específicas para este momento de pandemia em que estamos vivendo, que são as consultorias online gratuitas. É presencial só depois que acabar essa loucura toda, né? Que se espera também. Exato. 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 Por enquanto, é só online mesmo. Olha, agradeço pela participação aqui no Jornal do Continente, pelos esclarecimentos também. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É, hoje é negócio de ficar em casa aí, né? Aprender um pouquinho mais, né? Tentar procurar fazer alguma coisa em casa aí durante esse período de isolamento social. Conhecimento e aprendizagem via online é o que está oferecendo também essa oportunidade na área de moda e área têxtil também.